Eu não quero ser mais que ninguém, mas também não pretendo ser menos. Com certeza não vou ser alguém que não quer ir além e tem sonhos pequenos. Eu não quero ser mais que ninguém, mas também não pretendo ser menos. Com certeza não vou ser alguém que não quer ir além e tem sonhos pequenos. O corre-corre da vida, para mim é um passeio. Na subida ou na descida, eu sei quando é hora de pesar no freio. Sonho grande não tem pressa, devagar chega juntinho. Quem corre muito tropeça, nas pedras que vai encontrar no caminho. Sonho grande não tem pressa, devagar chega juntinho. Quem corre muito tropeça, nas pedras que vai encontrar no caminho. Eu não quero ser mais que ninguém, mas também não pretendo ser menos. Com certeza não vou ser alguém que não quer ir além e tem sonhos pequenos. O corre-corre da vida, para mim é um passeio. Na subida ou na descida, eu sei quando é hora de pesar no freio. Sonho grande não tem pressa, devagar chega juntinho. Quem corre muito tropeça, nas pedras que vai encontrar no caminho. Sonho grande não tem pressa, devagar chega juntinho. Quem corre muito tropeça, nas pedras que vai encontrar no caminho. Conferida ou na descida, nas pedras que vai encontrar no caminho. Se ele Oregon once trace no futuro. Abertura